Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Colocar o cão e abonir a chave para vocês. Vou fazer o uso de maquadil e também para ação. Na prática de Deus, vou fazer o palco da pélvete. Primeiro, a primeira coisa, para fazer a creação. Aqui é a cair da cair, a cair da cozinha. Aproximo o colinho Aqui é o alívio. Minha me ensócrita na minha vida e a minha fazer a minha vida. Nós vamos poder dar紹ada a minha vida. Em comecei, minha mãe vai dar紹飯 para ela e a minha vida. Assalamualíssima, mamá. Assalamual nesta cozinha. Obrigado. Eu espero que vocês tenham um vídeo no canal e se inscreva 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 no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. A partir de 14 anos, você pode dar uma cor, ou seja, a gente pode dar uma cor de massa e pular para que você tenha um pouco. E esses são os almoços que foram feitas. A partir do seguinte, não podemos fazer isso. Porque vocês podem fazer um almoço para que eles não tenham a melhor. Para que eles possam fazer um almoço, um almoço de almoço de um almoço de uma roda pequena. E vamos fazer o futebol da Alemah. Vamos fazer o futebol da Alemah. Vamos dar uma vez mais uma vez, para que você tenha queimar um pouco. . . o nome do o fogo é uma área que vai melhorar para desistirmos para a instalar o fogo a água é uma área que vai melhorar e vamos fazer uma massa para levar a água e a água para levar a água para fazer a água, vamos fazer a água e aí vamos aos comentários a água é a água agora vamos para o fogo a água é a água A primeira vez, a primeira vez, a segunda vez, o que é que é um pouquinho mais um pouco. A primeira vez, vamos fazer uma coisa que é um pouco mais alto. Então, vamos fazer um pouco de água. Vamos fazer um pouco mais alto. Vamos fazer uma coisa que ele tem para a família. Vamos fazer uma coisa que ele tem. O que você faz com o tamanho do bélbúl? Não é muito forte. Não é muito forte. Não é muito forte. Vamos ver o que tem. Estão colocando a peça Não é o perone A peça que os alunos são muito parecidos A peça que nos alunos A peça que temos A peça que é que temos 1 kg Vamos fazer uma peça Agora vamos fazer uma peça O que vamos fazer Não vamos fazer nada Vamos fazer uma peça Vamos agüçar Vamos agüçar E nessa vez, vamos dar em uma barra E Fina e Fina em Coutra e Fina A produção OK A produção A Colar Comenta Fina E Vem Mas as a gente já faz falta de agrar o gancho Quando a gente faz com gordura A gente faz com gordura Não é que a gente faz com gordura Não é que a gente faz com gordura É a gente faz com gordura A gente faz com gordura E o que eles fazam vai ser o tamanho da gordura vai ser o tamanho do brown? é muito meio, é isso eu vou levar a 10 minutos vão servir a gordura o tamanho de gordura porque a gordura tem que atribuiu ela fica bastante ou não vai comer 650 kg o quale, no cabelo de cabelo eu vou colocar o cabelo para que eu se comecei e se você não se comecei ou não se comecei eu vou colocar aqui em um sozinho e vou colocar aqui em um sozinho e vou colocar aqui em um sozinho aqui eu vou colocar aqui em um sozinho aqui é o pastinho aqui é o pôque de água e o pôque de água enquanto não tem alguma coisa O cara é difícil. O cara é o que eu faço. Eu falei que eu estava fazendo a bifurinha. Eu fiz a bifurinha. Eu fiz a bifurinha. Eu fiz a bifurinha. Eu fiz o bifurinha. Eu fiz o bifurinha. Eu não quero deixar ele ir para ele. Deixa ele ir para você. Ele vai fazer. Eu vou fazer uma receita. Eu vou começar a citar. Abaçamos asdeiyat para melhorar akar com isso que eu coloquei a garrafa. A ver, a garrafa que eu não vou deixar, enquanto eu vou gostar de fazer isso. Não, vamos colocar asdeiyatas também, mamãe. Agora vou dar uma hora, vou ensinar o com o açúcar. Agora vou fazer o quidro de 1 colher Vamos fazer o quidro de 1 colher Vamos colocar o quidro de 1 colher É como está a fazer a sua relação Como você está dizendo? Você está com uma loba para fazer a sua place Levo queijo um alimado Sabece que viva uma reumada É uma reumada esoura Vou fazer um alimado Conexada Depois de comida Você vai comer o alimado Vamos colocar um alimado Mia E a alimado Para isso A gente vai passar com essa fria da fria, e vai passar no fria. Vamos lá. Vamos fazer a fria, e vamos fazer a fria. Neste fria é um pouco. Quando você vai fazer 1 1 2, 1 1, eu vou fazer a fria. Vamos dar uma forma. Você pode dar o fria. Você pode dar a fria? Vamos fazer a fria. A gente vai comendo muito bom e vamos para a torta de filha. Vamos comendo comendo e vou deixar o restante. É muito bom para a torta de filha. Vamos comendo a torta de filha. Vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos colocar a torta de filha. Vamos acrescentar um pouco. Vamos colocar o meio de filha. Vamos ver o quesitinho E misturá-lo com a sal e colou Vamos dar o quesitinho Vamos ver o quesitinho É uma maneira melhor e fácil Vamos dar o quesitinho Quesitinho Vamos colocar o quesitinho Você pode misturar o quesitinho O quesitinho É o quesitinho Vamos misturar . 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 Eu acredito que eu tenho. Essa é a certeza. Eu ainda não faço essa conta daquelas informações do meu canal. Porque eu ainda não tenho muita gente aqui. Não tô fazendo muita gente. Não tem Mountain, Bay El Ayuno? Sim. atti não Ftakam a Bahia da dieta para eles. Se inscreva no canal e ativar no canal daquelas. Isso é o melhor que já está kriege. a assíira estáначала e cada personagem estava a caso da maná. Quando a maná seuls茎ence é diferente, ela faz com essa primer, ela faz com uma língua de cabina. E se disser com essa língua, ela faz com a maná de cabina e ela faz com esseanja. Quando você faz com essa língua, fica com o fúr. . 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 e teatralo um pouco e ae 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 Então vamos alhar. Nós vamos girar a piscas e vamos tirar ela para a piscas. Porque ela está estressada e vamos tirar ela para a piscas. E vamos tirar ela para fazer uma piscas. Vamos dar uma piscas. Vamos fazer a piscas antes da piscas. Vamos deixar ela tira-se e vai dar uma piscas. Se torna muito bem para a carne. Agora vamos fazer o que é que é possível. Vamos ficar com a carne. E vamos nos dar um pouco. Olha o que é que você fez. Vamos dar uma olhada. Vamos dar um pouco. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. A ver o que é que você fez. Vamos dar uma olhada. Vamos fazer a massa. Vamos ver se você vai dar uma massa de massa. Vamos deixar de ser a massa. Sim, vamos deixar de ser a massa. Vamos agir e vamos deixar de ser a massa. Vamos agir e vamos agir. o que ele vai deixar em manchetas e deixar ele ficar bem o que você vai fazer? o que fica? 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 o que ficou? o que fica? o que fica? A gente vai dar uma olhada para a colher. A gente vai dar uma olhada para a colher. Agora vamos fazer o colher. A gente vai dar uma olhada para a colher. e com uma coisa que eu conheço, e com uma coisa que já conheço, que já conheço o caminho. E aí, você pode, depois a gente vai dar essa calça, você pode, e levar a bolinha para o bambulha. Nós vamos fazer o melhor. Senhor, Deus seja bom! Nós vamos para vocês, deixamos ela de comer. Senhor, ele vai tomar. Ele vai tomar uma coisa de bambulha. Ele vai dar uma coisa de bom, No dia, Deus e Deus é um bobo. Senhor seu reto. O rei, geração de vocês. O rei, geração dos homens, bem-vinda. Vocês são um ajumado que o rei, o rei, a homens e a madalha de vocês. Vocês são um a maus. Precisá-me e o meu Deus. Nós somos a homens, Jesus, Deus, Deus, Deus. Igual a homens. vocês não são lugares. Não são vocês, entre vocês. Ficou essa camada. Estou aqui. Isso tudo muito difícil. Mas não é difícil. Mas não é difícil. Tivemos o jeito que você está fazendo. Então vamos adicionar um pouco. Essa é a última hora. Essa é a última hora. Essa é a última hora. Essa é a única coisa que eu digo. E a única coisa que eu gosto. E a única coisa que eu gosto. Eu vou adicionar a todos nós. Vamos adicionar um pouco. E a gente vai dar uma coisa. E você vai dar uma coisa que eu vou fazer. A comparação do Ad Amor É o que você tem d saides Eles precisam dar uma camada Então para fazer uma camada Sim, para que não seja que seja o reetor Os animais nós hoje O de hoje temos o reetor do Ad Amor O que é verdade Essa spirole vai Vader Para que tenha Pra ser com a alquim A Terceira E o de more A Contece, não é e eu senti que vocês são mires e meus amigabos. E não esqueça de entrar em casa para vocês. E dar isso para vocês. E vou usar vocês um mungu. E dar isso para vocês. Eu vou mostrar vocês para vocês em casa. Eu vou mostrar vocês em casa. Vamos ver a asfixas que são de família de nós. Vamos mostrar para vocês a abnia. Vamos dar uma coisa para vocês. Para quem não queriam os meus filhos, e para quem tem a família. Para que vocês possam dar um abraço. Vamos dar um abraço para vocês. Vamos dar um abraço para vocês. Para quem é que você não vai fazer isso. Para quem é a mãe? Vamos começar a fazer isso. nosso tempo é saudável Andar, Vamos aqui No, vamos com você Todo mundo Spirar essa espécie Fira a feira Inquintamos Pelo cardápido Fira a feira Sapeiro Não precisa ser Não se perdoe, não se perdoe, não se perdoe. Agora, nós vamos fazer um tipo de espalha, que é um tipo de espalha, que é um tipo de espalha. Vou colocar eles. Vou colocar eles. Vou colocar eles. Não se perdoe. Se perdoe a espalha, não vou mostrar para vocês. É uma maneira diferente para as espalhas. É uma maneira diferente para as espalhas. A espalha, a espalha e a espalha. Vou colocar esses espalhinhos. Coloc show em quebrou. Para os espalhas aprescadas. Você coloca quebrou a espalha. Calma. Quebrou a espalha e quebrou a espalha. Segurem, ok? Pode faltar. Pode formar as espalhas, A espalha e a espalha. A espalha a espalha? Nós vamos fazer os espalhas, E agora, fizemos o almoço, e a derrubar o almoço O almoço, Vamos nos fazer com o almoço e vamos fazer isso E pegar a comida Nós vamos fazer com a comida e vamos nos fazer com a comida e vamos nos fazer com as minhas para que seja o almoço Agora temos a primeira A primeira A primeira Vamos fazer um momento para ver o melhor de vocês. Eu vou fazer vocês também. Prazer para você e fazer o melhor de vocês, E se inscreverá-se com mais a gente. Venir fazer a primeira coisa nao. Ah, vamos fazer isso, para você ver você. Vamos começar com a distância. E a trata de trata de trata de chocas. E a banho. Ela vai montar no edifico, mas em torno, que vai ser no edifico. Uma coisa se torna em torno, para que vai ter mais de alto. Um tempo pra encerrar com o coco. Agora vamos colocar oimago e Юze Manto. Vou colocar a parte do vaso para ver o que eu vou colocar na marca de um pouco. Vamos começar a fazer as listas. Vamos colocar a garrafa para ver que ela está bem. Vocês podem ver que ela está bem. É muito legal. Já gostaria de ver a forma de mostrar um vídeo. O vídeo é muito legal. É muito legal. A primeira é a cintura. É a cintura. É uma cintura. A cintura é a cintura. A cintura é a cintura. ... ... ... ... ... ... ... Mas o arroz e a gente não vai ficar com o bebê. Não vai ficar com o bebê. Também vai ficar com a bebê. Com a bebê. Esse é o bebê do bebê. Que vieram com o bebê. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.